Olá turminha do Integral e Semintegral, tudo bem com vocês? Hoje em nossa aula de Você Sabia, vamos falar sobre a quadrilha. Já viram essa dança? Saí! Que coisa linda! Saí! Vamos! Que coisa linda! Essa dança é uma das muitas tradições da festa junina, mas vocês sabem de onde ela veio? A quadrilha surgiu há muitos anos atrás na França, em um baile conhecido como quadrilê. Esse baile acontecia apenas nos salões da alta aristocracia, ou seja, apenas entre as pessoas mais ricas e nobres da França, e era realizada em média por quatro casais. Com o passar do tempo, as pessoas mais pobres da França passaram a imitar a dança, e ao mesmo tempo foram misturando seus próprios costumes. E aqui no Brasil, alguns termos que eram utilizados nos bailes franceses foram adaptados ao nosso idioma, conforme que os brasileiros entendiam do que era dito. Uma dessas palavras é o anarriê, muito utilizado nas danças de quadrilha. Mas, vocês sabem qual é o significado desse termo, e como seria essa palavra falada corretamente na França? Pesquisem essas informações com a ajuda da Fernanda, e se quiserem, podem pesquisar algumas curiosidades sobre outros termos utilizados nas quadrilhas juninas. Tenho certeza que vocês vão se surpreender. Beijos, turma, e até a próxima aula!